Bom dia, pessoal! Estou aqui novamente, né, pra gravar minha caixinha, mas agora a caixinha ainda tá por, né, da vitrine... Ah, isso... Vitrine... Vitrine 10. Minha vitrine 10. Aqui tá meu boleto. Aqui tá meu boleto pra... Eu fiz um pedido de R$290,00, que é aquele pedidinho mínimo lá, porque eu não vendi muita coisa, né, então eu só vendi dois... Só vendi dois produtos e peguei o resto pra vocês traga só pra completar o pedido mesmo. Vamos lá, então. Aqui está, ela tá lacrada, né, que eu decidi... Eu decidi abrir com vocês, né, ela tá lacradinha aqui. Acabou de chegar, né? Acabou de chegar, eu acabei de recentei, já me deu um pouco, até... Dizem que não ia vir mais, porque eu passei no dia 28 e não sabia que demorava tanto, assim, apesar que eu já vendia, E aí eu tinha parado um pouco de vender. Aí eu tinha parado, agora eu voltei de novo, mas eu não lembrava que demorava tanto pra chegar, né? Eu quase tava desistindo já. Vamos lá. Olha... Bastante coisinha, né, que tá aqui, ó... Então, do pedido... O pedido só vai ter... Essa só vai ter... Essa caixa de feijão, né, essa tá com a caixa de feijão, tá aqui. Ela... Ela é de dois quilos. Ela é pra dois quilos, tá, gente? Essa caixa de feijão, pra dois quilos. E... E essa outra caixa é pra dois, pra dois quilos também. Essas duas é... Essas duas é... Essas duas é de cliente. Aí, eu fiz o pedido... Eu fiz o pedido dessa... Dessa Murano, que tá na promoção. Essa Murano, ela é de um litro, vírgula três. E ela é linda, a cor dela. E ela não é tão pequena, ela tá na promoção. Aí, eu peguei pra... Pra deixar tudo de entrega, quantas coisas eu vou fechar pra mim, porque... Né... Eu amo as coisas da tapar. Eu amo as tapar muito. É... É pouco cara, mas é umas coisas que... As coisas não valem a pena, né? Porque... Precisa você ficar comprando. Comprando direto, né, às vezes, elas duram. Aí, tem essa daqui também, essa Murano rosa. Né, essa linda. Ela já era de dois litros, dois litros e meio. Ela também aberta, essa aqui. E ela assim... Olha como ela é forte, né? Ela ainda tá meia cordão, não sei. Ela também é cordão. A gente também... A gente também ajuda a ficar na promoção. Uma rosa extravermelha. Tá? Elas são... É... Tigela, né? Tigela, né? Tigela sucessão. De 600 ml. Essa vermelha. E essa rosa aqui. Eu não vou abrir, porque senão depois eu vou estragar o plastiquinho. Ela fica... Ela fica feia, né? Pra depois eu colocar pra vender ainda. Tá, pessoal? Mais aqui, ó. Fazer de boa. Ai, pediu essa daqui também. Essa daqui é linda. Azul. Ai, eu gosto muito das cores da tapar. Porque... Elas são as cores... Elas são as cores, né... Quente, né? Falar assim, com as cores fortes. Eu gosto. Essa daqui é aquela tigela maravilhosa. 250 ml. Essa daqui. É linda também. Tá, Felipe? Essa daqui. Olha aqui o detalhe na tampa dela. Né? E linda também. Ai, essa daqui... Essa daqui é um belezinha, sabe? Essa daqui é pra tempera, pessoal. Essa daqui é pra orégano. Ó. Ó. Orégano. E essa daqui, na verdade, eu tirei pra vir dar pra minha cliente que comprou a... As duas... Que ela comprou as duas... As duas caixas. Porque ela... 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 Ela compra... Toda vez que eu faço pedida, ela compra, sabe? Na minha mão. Então, ela... Ela comprou as duas caixas. Ai, eu falei pra ela que eu ia dar um brindezinho, um mimo pra ela. E como tá de promoção, essa... Essa daqui, ó. Da... De tempera. Ai, eu peguei essa pra ela. Achei lindinha. Eu peguei pra ela. Eu vou dar pra ela. É cliente. Aqui. Ai, veio... Veio essa. Essa daqui. Essa daqui. Eu que ganhei. Ai, que linda. Olha aqui. Azul. Olha, olha. O detalhezinho dela da tampa. Mas... Eu vou ver. Qualquer coisa eu vou vender também. Eu vou deixar... Na verdade, eu vou deixar a própria entrega junto com as outras. Se eu vender ela, eu pego uma das outras pra mim. Agora, se eu vender as outras e ficar ela, eu fico com ela mesma. Ó. Ainda que se apoiar mesmo, né? Deixa aqui. Pra lindar a tampa. Linda, né? Ai, o vídeo vai ficar muito bom. Ai, veio... É um pacote de vitrine pra mim. Da vitrine. 11. Então, a outra. Essa daqui é pedido da vitrine. 10 meses. Veio um pacotinho de vitrine pra mim. Com três vitrine. Três vitrine. Veio... Essa daqui, que é a Vamp, né? Que eles falam que é a Vamp, né? É... Ai, que capa. Ai. Que capa dela como tá linda. Que capa roxa. Hum... É muito lindo esses aqui. É... 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 Policabonato. Esses daqui. Policabonato. Esse daqui, ó. E esse folhetinho aqui, ó. De indicação. Reindica e ganhe produtos. Ó. Legal. É isso aí, galerinha. É... Obrigada pela atenção. Um bom dia pra todos. É... Que Deus venha bispar o seu dia. Fica com Deus. Amor que Deus. Amor que Deus.